Segundo o deputado estadual João Madson do MDB, a sessão solene é uma maneira muito justa para fazer uma homenagem a um profissional de suma importância para o campo. A zootecnia é muito importante, é uma das profissões que precisam ser realmente respeitadas, principalmente para aqueles que fazem o agro, fazem a pecuária. Se você não tiver um bom zootecnico, nós não temos condições de ter uma alimentação específica e boa, não só para o gado, para o vindos, caprinos. Então a zootecnia não é só isso, tem outras coisas importantes para que possa, juntamente com veterinário e com agrônomo, ter um trabalho que eles já fazem muito bem pelo agronegócio no país e no Brasil, não poderia ser diferente do Piauí. Então nós temos que também prestigiar esta classe dos zootecos.